Aleluia Nenhuma das boas palavras que o Senhor liberou o carinho por terra Todas em si cumpriram, Simone Amém Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Aleluia Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mais alegria Mais alegria vem de manhã E os teus ouvidos E os teus ouvidos E os teus ouvidos Tudo pode mudar Nem teus ouvidos Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Eu posso enfrentar, posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser gostados Minha espera já está, mas mas o grande eu sou Teus olhos vão ver o impossível Aconteceu Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir E sua vida vai Glória a Deus por isso Obrigado Obrigado, amiga O que eu faço é pra ti, Senhor A tua presença é o meu prazer, Deus Eu não preciso ser reconhecido E como os serafins que cobrem o rosto No santo dos santos, a fumaça me esconde No santo dos santos, a fumaça me esconde Só tua graça me esconde E tua presença é o meu prazer É o meu prazer Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminua eu Pra que tu cresças, Senhor Mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim E que diminua eu Pra que tu cresças, Senhor Mais e mais No santo dos santos, a fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me abrigo Só tua graça me abrigo Só tua graça me abrigo E tua presença é o meu prazer No santo dos santos, a fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me abrigo Só tua graça me abrigo E tua presença é o meu prazer Oh, 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 oh Meu lugar secreto No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me vêm Debaixo de tuas asas É meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me faz Tua presença é o meu prazer Sim senhor É o meu prazer Tua presença Tua presença é meu prazer Tua presença é meu prazer Tua presença, Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Tua presença é o meu prazer Tua presença, Tua presença é o meu prazer Senhor, eu glória dos santos dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta Em Tua presença é o meu prazer Só Tua graça me basta Em Tua presença é o meu prazer Oh, aleluia Eu sei quem eu tenho crido Eu sei o Deus que Tu és pelo meu Senhor Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submetir a Tua mão Me traz a tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono És o meu dono Me guia Me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Hoje o mar Se o mar me submetir a Tua mão Me traz a tua mão Me traz a tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és pra mim Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono Aleluia Oh, diga pra Ele Aleluia Aleluia Adore ao Senhor Perda a Tua voz Oh, adore a Ele Aleluia 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 Me submetir a Tua mão Me traz à tona pra respirar E me faz andar Sobre a dança Tu és Senhor Tu és o Deus da minha salvação És o meu nome, minha paixão Minha canção e o meu louvor Minha canção e o meu louvor Tu és Senhor, minha canção Tu és o motivo do meu louvor, Senhor Glórias ao Teu Santo Nome, Deus Aleluia Glórias ao Teu Nome Aplauda o Nome do Senhor Aplauda o Nome do Senhor Aleluia 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 Nos restitui, Deus Esse é o nosso clamor Senhor, nos restitui Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora É luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão Erga um clamor Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarame E põe teu azeite em água Restitui E leva-me às águas tranquilas Lava-me E refrigera a minha alma Restitui Restitui Restitui, Senhor Ouça o nosso clamor Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora É luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão Erga um clamor Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarame E põe teu azeite em água Restitui E leva-me às águas tranquilas Lava-me E refrigera a minha alma Então esse é o momento que você vai clamar ao Senhor O Senhor está com os ouvidos atentos A tua voz, meu irmão Não cesse de falar Não cesse de pedir Clame Grite se for preciso Dizendo o Senhor Restitui aquilo que foi roubado O Senhor Derrama o teu azeite em minha dor E usar-me, Deus Oh, usar-me, Senhor Declara e cante E o tempo que roubado foi E o tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado ao que clamar Venha porque o poder de um clamor pode ressuscitar Restitui Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarami E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva-me às águas tranquilas Lava-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui Eu quero de volta o que é meu Eu quero de volta o que é meu Sarami E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva-me às águas tranquilas Lava-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui Restitui, Senhor Restitui Restitui, Senhor Restitui Restitui A presença da mais servida, Senhor Nós queremos voltar nos teus braços O lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído Aleluia Glória ao teu nome, Senhor Vem se aplaudir ao Senhor Rei dos Reis Aquele que vai recicluir a tua vida, meu Aleluia Aleluia O lugar mais alto pra se estar, Senhor É os rastelos É onde eu quero estar Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas certo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Somente a ti, Jesus Te louvarei Te louvarei Pois prazer maior não há Pois prazer maior não há Mas ainda é pouco eu sei Mas ainda é pouco eu sei Te louvarei 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 Eu honrarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus, Tu és o meu amado, somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus, Tu és o meu amado, somente a Ti, Jesus. Senhor, é por isso que eu me prostro aos Teus pés, porque eu sei que quando eu me prostro, o Senhor se levanta em meu favor. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Acima de todos Acima de tudo Está o Senhor entronizado Os anjos e os homens Os céus e a terra Montanhas e mares declaram quem Tu és Tu és Senhor e Rei Governas e sombre o universo Justo e fiel Vestido de glória e poder Coroado estás Coroado estás Pra sempre Reinarás Brostrados 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 aos Teus pés Erguemos o Teu santo nome Em adoração Em adoração Nos entregamos A luz A luz A luz a Ti Toma o Teu lugar E habita Entre nós Entre nós Ó Santo Deus Mulheres, é claro, hein? Acima de todos 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 mares declaram que tu és tu és Senhor e Rei declara ele tu és Senhor e Rei governa e sou meu universo justo e fiel vestido de glória e poder coroado estás pra sempre te darás mostrados aos teus pés perdemos o teu santo nome em adoração nos entregamos a ti a ti toma o teu lugar e a vida entre nós diga o santo deus ó santo deus ó santo deus ó santo deus Enche esse lugar de adoração Oh Santo Deus Oh Santo Deus Ele é santo, só o Senhor é santo Oh Santo Deus Oh Santo Deus Oh Santo Deus Santo Deus Santo, Santo Tu és santo, Senhor Tu és santo, Senhor Tu és santo Tu és santo Tu és santo Tu és santo Tu és santo, Senhor 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 Eu declare Sei que os Teus olhos Tu és santo, Senhor 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 Tu e Tu és santo, Senhor Tu e santo, Senhor Tu é santo, Senhor Tu és santo, Senhor Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã, és Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, Tu és fiel, eu sei, sim eu sei, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas pra falar, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai, Declare, posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim, Seus planos não podem ser frustrados, é que as mãos, declare minha esperança, Minha esperança está, nas mãos do grande eu sou, meus olhos vão ver, Oh, você vai ver, vai acontecer, vai acontecer na Tua vida, se você crer, declare, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai, eu sei que vai, eu sei que vai, Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai, se cumprir, Meu amado, a palavra dEle vai se cumprir na Tua vida, eu não tenho dúvida que a palavra do Senhor vai se cumprir na Tua vida, Meu querido, a Lívia diz que tantas, quantas as promessas que o Senhor fez, Nele tem o sim e o amém, Nele tem o sim e o amém, meu amado, Talvez você esteja olhando pra força do Vilk, Talvez você esteja olhando pro tamanho da onda, Pro tamanho do gigante que se levanta contra você, Mas a diferença não está no tamanho do gigante, Nem na força do vento das ondas, A diferença está em você saber quem é que está lutando por você, É nisso que está a diferença, meu amado, Quem é que está lutando por você, Se é o Senhor, se é o Teu Deus, Ele é conhecido como o vencedor, Como o leão da tribo de Judá, Como aquele que venceu, É Ele, A tempestade que te assusta, Não assusta o Teu Deus, O gigante que te assusta, Não assusta o Teu Deus, Eu quero convidar você a levantar as mãos, E eu queria que você cantasse mais uma vez, A parte da canção que diz, Se eu posso enfrentar o que for, Você vai cantar isso pro inferno inteiro ouvir, Você vai cantar, Olha, inferno, Você pode se levantar inteiro contra mim, Mas tem um detalhe, Eu sei quem luta por mim, E quem luta por mim foi aquele que pisou na Tua cabeça, Oh, erga a Tua mão, Erga as Suas mãos e declare, Posso enfrentar o que for, Posso enfrentar o que for, Eu sei quem luta por mim, Seus planos não podem ser frustrados, Diga a minha esperança, Minha esperança, Oh, Nas mãos do grande eu sou, Meus olhos vão ver, Você vai ver, Oh, Vai acontecer na Tua vida, Oh, Declarei, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem, Pra mentir, Tudo pode passar, Tudo pode mudar, Mas Tua palavra vai se cumprir, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem, Pra mentir, Tudo pode passar, Tudo pode mudar, Mas Tua palavra vai se cumprir, Talvez você não consiga ver, Talvez seja grande demais, Para que os teus olhos, Teus olhos, Teus olhos vejam, Mas eu quero pedir agora, Quero fazer um ato profético, Com você, Feche os teus olhos, Pense agora, Pense agora na promessa de Deus, Que você tem esperado, Pense agora na promessa de Deus, Que você tem chorado, Que você tem clamado, Qual é a promessa do Senhor, Para a tua vida, Meu amado, Eu queria que você agora, Começasse com os teus olhos, Da fé, Eu queria que você começasse a ver, Essa promessa se cumprindo, Será que você consegue ver, Com os teus olhos da fé, Com os teus olhos espirituais, Comece a ver a promessa se cumprindo, Comece a ver a porta se abrindo, Meu amado, Comece a ver a tua família, Entrando na igreja, Aceitando Jesus, Comece a ver qual é a promessa de Deus, Na tua vida, Comece a ver agora, Ouse, Ouse ver antes de acontecer, Eu não sei o que você está vendo, Meu amado, Mas eu sei de uma coisa, Eu sei de uma coisa, Vai se cumprir, Vai se cumprir, Vai se cumprir, Você vai ver, Você vai ver, Vai se cumprir, Vai, Se você crer, Vai se cumprir, Eu sei que vai, Eu sei que vai, Vai se cumprir, Vai se cumprir, Vai se cumprir, Ele é fiel, Eu sei que vai, Eiga as suas mãos, Or, Vai se cumprir, Vai se cumprir, Vai se cumprir, Vai se cumprir, Os seus olhos verão, Essa porta vai se abrir, Vai se cumprir, Vai se cumprir, Ele vai cumprir Ele vai Ele é fiel Ele é fiel Os teus olhos vão ver Os teus olhos vão ver Ele é fiel Aleluia Aleluia Eu sei que o senhor não negará bem algum Aos que andam corretamente Eu te busco, senhor Eu te busco com todo meu coração Com todo meu coração O que adianta ter As riquezas deste mundo Ou ser honrado Por todos se eu não Dentro de mim Te ouvir, te ouvir, te conhecer É a maior Estar perto de você E que tuas bênção E tuas bênção É a maior É a maior riqueza que um homem pode ter Senhor, senhor Tu cumprirão É o desejo do meu coração Podes me dar É o desejo do meu coração 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 Olha pra mim, Deus Eu preciso do teu olhar, Senhor Oh, Senhor Olha pra mim, Senhor Eu me humilharei Teu nome gritarei Como criança eu serei Como criança eu serei Mas olha pra mim Tuas vestes tocarei Na figueira subirei Aos teus pés eu chorarei Mas olha pra mim Eu me humilharei Teu nome gritarei Teu nome gritarei Senhor, Senhor Senhor, Senhor Olha pra mim Preciso do teu olhar Olha pra mim Olha pra mim Senhor, Senhor Meus pés eu chorarei Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Pois eu preciso do teu olhar Pois eu preciso do teu olhar Pois eu preciso do teu olhar Sem me perceber Sem me perceber Não importa a multidão Só eu sei do teu olhar Só eu sei do que eu preciso do teu olhar Só eu sei do que eu preciso do teu olhar As vestes Como o Zaqueu Que ouçou subir numa árvore Pra te ver Ah, Senhor Nessa hora eu quero Eu quero chamar a tua atenção Pra mim Deus Ah, o Senhor Sabe o que eu preciso Senhor Oh, Deus Eu farei Eu farei o que eu preciso Para te ver Pois não posso deixar que sigas Sem me perceber Não importa a multidão Só eu sei do que eu Diga pra ele E eu preciso do teu olhar Do teu olhar Do teu olhar Olha pra mim Senhor Olha pra mim Eu preciso, Senhor Olha pra mim Eu preciso tanto Pois eu preciso do teu olhar 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 Oh, Deus Como eu preciso, Senhor Aleluia Oh, Aleluia Glória a Deus Já estive tão longe Longe Já estive perdido Quase desanimado Longe do teu abrigo E então Seus olhos Me viram E eu fui resgatado Com sua graça Com sua graça Me achou E então Não foi lembrado Não foi lembrado Cristo Me amou Antes de eu nascer Por mim Por mim Por mim Ele é Ele é o pão 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 Eu fui resgatado Eu fui resgatado Ele é o pão Pão da vida Jesus Quem me sustenta De nada Eu terei falta E só não estarei Ele é o pão Ele é o pão Ele é o pão Ele é o pão O amor Que venceu Que venceu A morte Resurgiu Em vida Nada O parou E hoje Canto Porque sei Que tudo Você fez Que tudo E ao meu lado Está O amor O amor Que venceu Que venceu A morte Que venceu Resurgiu Em vida Nada O parou E hoje Que venceu 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 Obedecer Obedecer A sua voz A andar Sobre o mar A andar Sobre o mar Teu melhor Teu melhor Amigo Obedecer 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 A sua voz Tudo Tudo irá Tudo irá Muito bem Tudo irá Muito bem Coragem Sou eu Não temas Eu te convido Eu te convido A andar Sobre o mar Se a noite Escura Te aflige Eu te convido Eu te convido A andar A ir Me confiar Eu sou Teu Pai Sou Teu Abrigo Eu sou Teu Deus Teu Melhor Amigo Eu sou Teu Pai O Teu Abrigo Eu sou Teu Deus Teu Melhor Amigo 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 Eu sou Amigo Amigo Cuidado Amigo Cuidado Amigo Me Amigo Eu te convido Eu te convido a me confiar Sou o teu Pai Sou o teu abrigo Eu sou o teu Deus Teu melhor amigo Sua bondade em todo o tempo Me seguirá Posso olhar para os montes E ver que ali estarás Meu socorro e esperança Estão em ti Cantarei por tudo que fizeste a mim Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas me entregou Grande amor Grande amor Meu socorro e esperança estão em ti Cantarei por tudo que fizeste a mim Grande amor Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Seu perdão Seu perdão Vida nova me cobrou Seu perdão Vestes limpas me entregou Grande amor Grande amor Grande amor Tu és fiel Tu és fiel Até o fim Hoje pra sempre Me guardarás Tu és fiel Até o fim Hoje pra sempre Me guardarás Tu és fiel Até o fim Hoje pra sempre Me guardarás Grande amor Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas Vestes limpas Me entregou Grande amor Grande amor Grande amor Que me tirou da escravidão Grande amor Grande amor Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Seu perdão Seu perdão Vida nova me cobrou Seu perdão Vestes limpas me entregou Grande amor Sei que estás aqui Amado Sua voz é bem maior que os meus medos Fiel pra sempre serás Refúgio e fortaleza Tu és A minha confiança está em Ti Fiel pra sempre serás Tu serás Não me adorei Eu nada temerei O meu fundamento És Tu, Jesus Minha provisão A voz de salvação Pra sempre convido É em Ti Refúgio e fortaleza Tu és A minha confiança está em Ti Fiel pra sempre serás Tu serás Não me amarei Eu nada temerei O meu fundamento És Tu, Jesus A minha provisão A minha provisão A voz de salvação Pra sempre convido Fiel pra sempre convido É em Ti É em Ti Jesus Quando fraco sou Quando fraco sou Mesmo em meio à dor Tu me lembras Que filho sou Que filho sou Posso confiar Posso confiar Em Te descansar Tu me guias Por Seu favor Quando fraco sou Mesmo em meio à dor Tu me lembras Que filho sou Que filho sou Que filho sou Posso confiar Em Te descansar Tu me guias Por Seu favor Quando fraco sou Mesmo em meio à dor Tu me lembras Tu me lembras Que filho sou Que filho sou Eu posso confiar Em Te descansar Tu me guias Por Seu favor Não me abalarei Não me abalarei Eu nada temerei Meu fundamento És Tu Jesus Minha provisão Minha provisão Nossa salvação Já sempre confio Dei, 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 dei És a canção que não tem fim Eterno amor, tu tens por mim És a canção que não tem fim Eterno amor, tu tens por mim E eu só quero estar aos seus pés Podendo dizer que santo és E não há outro como tu És a canção que não tem fim Eterno amor, tu tens por mim E eu só quero estar aos seus pés Podendo dizer que santo és E não há outro como tu Eu só quero estar aos seus pés Podendo dizer que santo és E não há outro como tu O teu amor é tudo que eu preciso O teu amor é tudo que eu preciso Na tempestade sei que és meu Escondejo O teu amor é tudo que eu preciso E não há outro como tu E eu só quero estar aos seus pés 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 Podendo dizer que santo és E não há outro como tu E eu só quero estar aos seus pés E eu só quero estar aos seus pés O teu amor é tudo que eu preciso Na tempestade sei que és meu Escondejo E é isso Em Tua presença eu estou para Te encontrar Tudo o que tenho e o que sou derrama aos Teus pés Quero ouvir a Tua voz e contemplar os Teus sinais Poder sentir o Teu mover, transborda-me Terramo o Teu poder, sopra Teu vento em mim Deixe o céu descer Mostra Tua glória, ó Deus Preciso Te sentir Deixe o céu descer Quero ouvir a Tua voz E contemplar os Teus sinais Poder sentir o Teu mover Transborda-me Terramo o Teu poder Sopra Teu vento em mim Deixe o céu descer Mostra Tua glória, ó Deus Preciso Te sentir Deixe o céu descer Santo Espírito Venha aqui Queima os corações Tua face Queremos ver Já posso ouvir O som do céu descer Tudo bem O somện do céu descer Coa em nós Tua face queremos ver, já posso ouvir O som do céu ecoa em nós Como um vento de poder Santo Espírito Venha queimar nos corações Tua face queremos ver, já posso ouvir O som do céu ecoa em nós Como um vento de poder 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 Já posso ouvir O som do céu ecoa em nós Como um vento de poder Como um vento de poder Minha esperança no amanhã Confiarei somente Em ti Graça maior que me ador Hoje eu vivo em teu amor Confiarei somente Em ti Bondade Justiça Nós encontramos Verdade E fidelidade É o que vivemos É o que vivemos Em ti Hoje eu vivo em ti Hoje eu vivo em teu amor Verdade Verdade E fidelidade É o que vivemos É o que vivemos É o que vivemos É o que vivemos Com meus olhos Com meus olhos Em ti Eu virei suas promessas Cumprir Bem firmado Estarei No deserto Eu não vou desistir Com meus olhos Em ti Em ti Eu virei suas promessas Cumprir Enfimado, estarei Em deserto, não vou desistir Com meus olhos, encher Eu vi de suas promessas com Ti Enfimado, estarei Em deserto, não vou desistir Bondade, justiça Nós encontramos em Ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em Ti Bondade, justiça Nós encontramos em Ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em Ti É o que vivemos em Ti É o que vivemos em Ti Dentro dos meus pensamentos No meio da tempestade Quando não vejo sentido Mesmo sem ver Sei que Te move Se meus pés estiverem cansados A graça A graça firma os meus passos Quando a fé estremece Mesmo sem ver Mesmo sem ver Sei que Te move Deus Digo aos montes Digo aos montes Digo ao vento Digo aos montes No nome de Jesus No nome de Jesus Digo aos montes Digo aos montes Cesse agora a poder No nome de Jesus Diga, os montes movam-se Diga, o vento Cesse agora a poder No nome de Jesus Em Ti a poder pra curar e salvar Em Teu nome iremos profetizar As céus abertos sobre este lugar Derrama a Tua chequina Em Ti a poder pra curar e salvar Em Teu nome iremos profetizar As céus abertos sobre este lugar Derrama a Tua chequina Em Ti a poder pra curar e salvar Em Teu nome iremos profetizar Em Teu nome iremos profetizar Diga, os montes movam-se Diga, o vento Cesse agora a poder No nome de Jesus Diga, os montes movam-se Diga, o vento cesse agora Aponder No nome de Jesus Diga, os montes movam-se Diga, o vento cesse agora Aponder No nome de Jesus Diga, os montes movam-se Diga, o vento cesse agora Aponder No nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus Encontro em Ti A força que vem De dentro do meu peito Que bate só por Ti Entrego outra vez Meu coração Destrua meus medos És como um sol Que queima em meu ser Transforma quem eu sou Queimando Cristo Queimando Cristo Me prostro a Ti Pois sei que não sou Nada sem o Teu amor Entrego Entrego outra vez Meu coração Destrua meus Destrua meus medos Estes como um sol Que queima em meu ser Transforma quem eu sou Quem mando quem eu sou Quem mando quem eu estou Quem mando quem eu sou 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 Santo salvado Ex-me aqui Ex-me aqui Tu és meu Senhor Santo salvado Ex-me aqui Eis-me aqui Tu és meu Senhor Santo Salvador Eis-me aqui Eis-me aqui Tu és meu Senhor Santo Salvador Eis-me aqui Eis-me aqui Amém 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 São seus planos sobre mim Comigo estarás Hoje até o fim Agora filho sou O pai me abraçou Se estou só, meu amigo, tu és Eu posso descansar Contigo vou andar E se eu tropeçar, me levantarás Mais que imaginei São seus planos sobre mim Comigo estarás Hoje até o fim Agora filho sou O pai me abraçou Se estou só, meu amigo, tu és Eu posso descansar Contigo vou andar E se eu tropeçar, me levantarás Se estou só, meu amigo, tu és Tu és Não me deixou Nunca deixará Sempre esteve aqui Sempre estará Não me deixou Nunca deixará Sempre esteve aqui Sempre estará Não me deixou Nunca deixará Sempre esteve aqui Sempre esteve aqui Sempre esteve aqui Se estou só, meu amigo, tu és Se estou só, meu amigo, tu és Eu posso descansar Contigo vou andar E se eu tropeçar, me levantarás E se eu tropeçar, me levantarás E se eu tropeçar, me levantarás Se estou só, meu amigo, tu és Se estou só, meu amigo, tu és Minha fé Não está Em nada que os meus olhos possam ver Mesmo que esse mar Não abra Eu ainda te darei Tudo o que sou Pra o seu louvor Tudo o que sou O que sou O que sou Eu te darei Mesmo que o mar levante E a terra estremeça Eu te adorarei E eu te adorarei E eu te adorarei Mesmo que esse mar Não abra Não abra Eu ainda te darei Não abra Tudo o que sou Pra o seu louvor Tudo o que sou O que sou O que sou O que sou Eu te darei O que sou Mesmo que o mar levante E a terra estremeça Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei E eu te adorarei E eu te adorarei Eu te adorarei E eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adoro Eu não tenho medo Tua voz me acalma O Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom Eu não tenho medo Tua voz me acalma O Senhor é bom O que é seu eu te darei Mesmo que o mar levante E a terra estremeça Eu te adorarei E eu te adorarei O que é seu eu te darei Mesmo que o mar levante E a terra estremeça Eu te adorarei E eu te adorarei 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 O que é isso?